Hoje estamos aqui novamente com ela, que vocês às vezes pedem direto lá no Instagram, que é ela, a motinha mais braba do Brasil, né mano? Aí você vai manter ela, mano, sem falhar, sem nada. Então a motinha, sua moto, qualquer uma, aí 150. Mano, qualquer moto que é a carburada, você pode ter certeza que ela não vai falhar você fazendo essa dica aqui que eu vou passar pra vocês, né mano? Fala galera, tudo bom com vocês? Estou aqui pra mais um vídeo aqui nesse canal. E bom, rapaziada, hoje estamos aqui novamente com ela, que vocês às vezes pedem direto lá no Instagram, que é ela, a motinha mais braba do Brasil, né mano? E bom, rapaziada, hoje no videozão, né cara, vou falar pra vocês como que eu faço pra poder não economizar, não economizar não, você vai gastar, você vai gastar fazendo isso. Mas você vai manter ela, né mano, sem falhar, sem nada. Então a motinha, sua moto, qualquer uma, aí 150, mano, qualquer moto que é a carburada, você pode ter certeza que ela não vai falhar você fazendo essa dica aqui que eu vou passar pra vocês, né mano? Então essa aqui é uma dica de ouro, que a sua moto não vai ficar falhando de nenhum jeito. Porque muita gente às vezes vem falar, pô Rafael, minha moto tá falhando, já troquei carburador e não sei o que tá acontecendo e tal, mesmo, moto é de carburada, tem aquela torneirinha também e tal, Não sei mexer na torneirinha também, então às vezes fico a pé porque eu não sei como que, ou quando que o combustível tá acabando e tal, vou passar de desvendar toda a dica que eu faço aqui pra não ficar na rua, entendeu? Porque depois que eu aprendi isso, mano, nunca mais fiquei na rua e sempre aprendi a saber aonde tá o combustível e qual nível. Então é isso aí, rapaziada, vamos parar de enrolação e vamos pro vídeo. Bom, rapaziada, vamos lá. Eu tô aqui já, né mano, no local certo, né, que é aqui perto da torneirinha. Tem uma torneirinha, se vocês podem ver, ó, tem uma torneirinha aqui, o carburador tá aqui com o filtrozão da gente esportivo naquele naipão, rá, moleque. Pra quem quiser saber aí sobre o filtro esportivo, né, tem vídeo no canal, então vou deixar o link aí, ou você procura aí, só botar aí o filtro esportivo que você acha, né, e bota o nome do canal e o filtro esportivo que você vai achar. Mas, rapaziada, o que que eu faço pra poder ela não falhar e eu também não ficar na rua com ela? Bom, rapaziada, tem uma estratégia simplesinha aqui que eu faço. Sempre quando eu coloco combustível, mesmo que é acima da reserva, né, dela, eu sempre coloco a torneirinha virada pra cima. Pega aqui e vira pra cima. Não vou virar, vou virar rapidinho, ó, pra cima sim, ó. Ah, vou abaixar porque, ó, a gasolina cai na hora, meu filho. Então eu não vou ficar levando, senão não acaba meu combustível. Mas eu sempre deixo a torneirinha virada pra cima, ó, que a torneirinha eu faço aqui, ó, não deixo pra baixo. Ah, Rafa, por que que você não faz? Você faz assim, por quê? A torneirinha virada pra cima, ela tá na reserva, cara, isso aí, ela tá na reserva, né, e, porra, Rafa, mas o que que tem a ver isso? Você deixar ela sempre na reserva. Vamos lá. Rapaziada, isso faz ela não falhar. Ela não vai falhar você botando ela direto na reserva. Por que que vai acontecer? O tanque dela vai tá cheio. Vamos dizer que o tanque dela, você encheu ele até aqui. Não tudo, mas encheu até aqui. Aqui, ele não tá na reserva. A reserva, ela vai ficar mais ou menos aqui. Então se o tanque tá cheio aqui e você colocar aqui direto na reserva sempre, o que que vai acontecer? Ela vai pegar mais combustível, entendeu? Vai sugar um pouco mais. Tipo assim, não que vai sugar um pouco mais, mas o combustível vai tá sempre na beira. Então, esse combustível sempre na beira da mangueirinha que tem aqui, a moto vai ficar sempre com força. Sempre quando tu dá uma tocada ali, a moto vai ficar com força e não vai falhar. Você pode ter certeza disso, ela não vai falhar. E isso é muito bom, cara, você não tem noção. Porque antes, eu sempre quando enchia ela, deixava ela fora da reserva, que é mais ou menos aqui, eu colocava pra baixo, que eu colocava a torneirinha assim pra baixo, que pra baixo é normal, não é reserva nenhuma. Pra cima que é a reserva. Então, colocava pra baixo, mano, chegava uma hora que ela começava a falhar. Claro que ela tava pedindo, né, a reserva. Prejudicava pra caramba, porque quando eu colocava pra cima, pra ela poder parar de falhar, demorava umas horas. E depois que eu comecei a fazer isso, mano, colocar direto, mano, ela nunca mais ficou falhando assim, entendeu? Ela já pegava direta e era suave, tranquilo. Então, mano, eu faço isso sempre. Ah, Rafael, isso prejudica a moto, vai prejudicar a moto e tal. Cara, a minha não prejudicou. E eu creio que a sua também não vai prejudicar, acho que é muito difícil, né? Mas eu faço isso, dá sempre certo, né, cara? Então, é isso, rapaziada. Essa aí é uma grande dica pra você aí, né, que tinha dúvida e tem dúvida de como não fazer a motinha falhar. E outra coisa também, né, mano, dá uma limpada no carburador, né? Qualquer coisinha aí você tem que limpar, né, mano? Dá uma limpadinha, porque de vez em quando você tem que passar, né, mano, a limpeza. Então, faz tempo que eu não limpo a minha, né, mano? Não vou mentir, mas quando eu vejo que o bagulho tá ficando muito doido, a motinha tá falhando demais, aí, mano, eu vou lá e dou uma limpada nela, porque, mano, não tem condição. Tem que dar uma limpadinha no carburador às vezes, né, mano? Ou, né, também, quando a minha também eu vejo que não tá ligando aqui no afogador, que é isso aqui, ó, essa torneirinha que eu levantei pra cima aqui, ó. Esse aqui é o afogador do carburador, que meio que dá uma limpada, né, nela. Eu acho que coisa do ar também, né, se eu não me engano. Então, acho que tira o ar e prende ali, né, se eu não me engano, que é a passagem do ar. Então, você fazendo isso, a motinha, ela consegue, né, desenvolver, pegar mais. E, claro, né, mano, vários outros fatores também. Se com isso a sua moto você vê que não tá ligando, não tá pegando de nenhum jeito, tem que pegar, mano, e ver se realmente é um problema no carburador. Porque, mano, o carburador, mano, com o tempo ele fica ruim. O meu carburador na motinha é um carburador antigo, que é desde quando comprou ela. Então, faz anos e anos e anos. Então, né, mano, esse carburador já faz muito tempo, né, cara, e ele já tá apresentando problemas. Eu tenho que até comprar outro futuramente, mas por enquanto que ele tá pegando, a gente vai continuar usando, né. Então, mano, por enquanto que ele tá pegando, a gente vai continuar usando. Mas é isso, rapaziada. Essa aí é a dica zona pra você que tá querendo aí, né, mano, tua moto, ou tenha tua moto, ou qualquer moto que tiver, não importa se é cinquentinha ou não, se é cem, se é, mano, não importa. Se tiver carburador e tiver a torneirinha ali e tal, mano, faz isso. Eu faço isso que dá super certo. Mas aí, ah, Rafael, tu corre risco de acabar também não sabendo quando que ela vai acabar. Porque se tiver na reserva, como é que você vai saber? Aí entra outra coisa que eu faço. Eu pego o celular, às vezes, abro aqui e boto ela em pé e dou uma olhada de como tá lá. Eu boto meio que a luzinha, entendeu, do celular, aquela luzinha. Aí eu vejo lá se tá tudo ok. Pô, pode ser que outras motos aí também que tem um tanque, muitas vezes, muito profundo, não dê pra ver. Então, mano, aí você vê o que fica melhor pra você. Acho que essa dica aqui é mais pra isso, entendeu? Pra moto que também tem um tanquezinho menor, né, cara, uma 150 também, 160, que é a mais tranquilinha aí, que dá pra ver, né, e tal. Então, rapaziada, essa aí foi a dica. Espero que vocês tenham gostado. Opa, um camaleão ali, doido. É isso, filho. Não vai me morder aqui, não. Mas essa aí foi a dica, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou aí, né, mano, dessa dica zona aí, que eu tô sempre passando pra vocês, cara, não se esqueça de se inscrever aí no canal, mano. Se inscreve aí pra ajudar a gente. A gente tá aqui sempre passando os videozinhos pra vocês, né, mano. Toma aqui naquele local onde vocês sabem. É que a gente sempre vem, né, mano. Olha aí a motinha como é que tá. Tá daquele jeitão, né, mano. Tá com, assim, um bagulho da lanterna aqui que quebrou, mas... Até que eu achei da hora, mas eu vou comprar depois o outro pra ficar aí. E é isso aí, né, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilha aí, mano, o vídeo pra geral, né, pra me ajudar aí no canal. Tô aqui tentando fazer vídeo todo santo dia pra vocês. Sobre a motinha, sobre o Corsinha também, né, mano. Que tem muito vídeo aí que tá vindo sobre ele. E é isso aí, né, rapaziada. Tamo junto, valeu, hein. Até o próximo vídeo. Valeu. Pra quem perguntar, né, mano, como é que a gente tá assim, né, de botinha e tal. Vocês podem ver, ó. Tá aí. Nós tá de botinha aqui, né, pro cara, porque a gente tá na obra. Então, eu só passei aqui rapidinho pra mostrar pra vocês, né, mano. E passar essa dica aí, né, mano. Então, é isso aí. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.